Paulo Freire é o terror da extrema-direita e não é de agora. O educador que hoje completaria 103 anos foi preso pela ditadura militar em 1964 e a acusação é puro pânico moral. Ele foi acusado de criar um método de politização subversivo, disfarçado de alfabetização, que ampliaria a adesão da população ao marxismo. Essa acusação absurda rendeu a ele mais de 60 dias de prisão, entre junho e setembro daquele ano. Paulo Freire passou os primeiros dias em uma cela de 60 centímetros por 1,70 m, uma solitária áspera e quente em Recife. Além dele, outros adeptos do seu programa de alfabetização foram presos, todos eles nesses primeiros meses da ditadura militar e pelo mesmo crime, alfabetizar adultos. Nesse período, Paulo Freire foi interrogado por L.B. Apina Lima, líder do golpe em Pernambuco e comandante do aparato de vigilância e repressão no Estado. Membro da linha dura e B. Apina se declaravam um caçador de comunistas disfarçados de anjos e desordeiros disfarçados de reformadores. A falsa imputação de crime era tão frágil que um dos soldados, desinformado, chegou a pedir a Paulo Freire que ele o alfabetizasse junto a outros jovens do quartel. E Paulo Freire teve que explicar que esse era o motivo da sua prisão. Essa história de repressão, assim como os dois depoimentos dados por Paulo Freire, estão nesse livro aqui, Inquérito Paulo Freire, A Ditadura Interroga o Educador. Nele, a historiadora Joana Céline Vasconcelos faz um exercício de mostrar ao leitor como trabalhar com fontes não confiáveis, uma vez que esse interrogatório acontecia mediante ameaças e torturas. Apesar do clima muito tenso durante toda a leitura, fica evidente que Paulo Freire consegue subverter a lógica do interrogatório, expondo as fragilidades da acusação e da situação em que se encontra. Saímos da leitura com o sentimento de que, enquanto houver opressores do lado de lá, continuaremos a abradar o nome de Paulo Freire e o legado de sua pedagogia do oprimido do lado de cá.